Ora, 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 debochei mais uma vez! Gente, seguinte! Primeiro vídeo aqui no Descarga do Deboche, este novo canal, este novo conceito de canal. Assim, gente, se você não tem um mínimo, ai Luiz, eu não conheço, não sei o que é um discernimento. Então não assiste, bicho. Sai desse vídeo, vai assistir outro canal. Aqui a gente vem pra debochar, a gente vem pra, sabe, desconstruir, fazer ali um negócio. Que pode ser engraçado, pode ser constrangedor, pode ser até amorzinho também. O deboche tem várias vertentes e a gente vai poder analisá-las aqui. Pra vocês perceberem que não é nada pessoal, que não é nada, sabe, na maldade. Primeiro vídeo aqui não podia ser diferente e eu venho fazer um react, né, e debochar de mim mesmo. Ah Luiz, isso não é uma tarefa difícil porque você é a própria caçamba de lixo. A própria radiação de Chernobyl. Concordo, devo confessar que concordo, caros amigos, seus espectadores. Mas nem só de pão vive o homem, ele vive também de deboche. Então a gente já começa aí, né, com essa linha de raciocínio pra você entender que o deboche é a nossa melhor saída nesses tempos tão difíceis de manejar. Oi, eu sou o Luiz e seja bem-vindo ao Descarga do Deboche. E ó, gente, já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa aí o sininho, me segue nas redes sociais porque às vezes o YouTube não avisa e eu sempre aviso lá no Instagram, lá no Twitter que tem vídeo novo. Mas sem mais delongas, vamos pro meu Instagram, mas não vamos reagir a fotos que estão públicas, né, que tá todo mundo podendo ver. Vamos reagir às que eu, depois de um tempo, pensei, hum, que merda que eu fiz, caralho, por que eu postei isso? Que vergonha. E aí, olha que veio. Vamos reagir a essas fotos, tá? Vamos ver por quê. Qual foi a vergonha, qual foi o estalo que eu tive pra sentir vergonha disso? Bom, vamos lá. Tô aqui no Instagram, né, do perfil. Vamos ali em arquivar. Arquivo de stories, não. Publicações. Vamos ver o que é que tem arquivado aqui. Aqui, a gente já vê umas... Ó, aqui tem minha mãe, a fotinha com a minha mãe, né? Eu me lembro que essa... Ó, essa é a minha amiga Gabi, essa é a minha irmã. Essas fotos... Gente, eu tô matando esses cachorros. Calma, voltando aqui. Essas fotos, eu me lembro que eu... Ó, tem que o Mandy. Oh, Mandy, you gave me something from change. Essas fotos, eu sei que eu apaguei, Porque o perfil já não era... O meu perfil era pessoal e eu postava coisas de artistas. Então, eu apaguei essas fotos mais porque eu parei de postar coisas pessoais nessa conta. Então, não é bem uma vergonha, né? Embora essas daqui... Essas daqui, eu não sei por que eu postei, né? Talvez isso seja pra mostrar meu casaco. Mas, gente, olha essa cara. Gente, isso é autoestima do homem branco, né? Olha, posta... Essa cara, posta. Fala assim, ai, tá ótimo. Vou postar. Tá não, amado. Tá horrível. Olha, isso aqui é videozinho que eu postava antes, ó. Thank you, next. Gente, com os bonecos. Sério. Que vergonha de mim mesmo. Merece ser deba... Ó, o hate. Você que fica usando um hate pra mim. Você tem toda a razão. Eu sou a própria... Gente, olha o que eu postava. Em época de... 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 Como é o nome? De premiação. Olha, a espera acabou. Cheguei no e-mail. Chegou não, amado. Isso aqui foi em 2018. Gente, olha essa pessoa. Nossa. Você tá doendo. Você cria um ser humano. E você dá todo carinho. Você dá todo amor. E ele faz isso na internet. Merece o quê? A morte, né? Não merece coisa boa. Deixa eu ver aqui. Ó, tinha encontrinhos. Ai, gente, essa aqui tá fofa, né? Por que eu tirei? Nem eu sei. Se bem que... Porra. Não tem como me defender. Eu quero umas mais antigas. Deixa eu ver umas mais antigas aqui. Ai, agora... Olha, na época que eu comia animais, né? Que, pra quem não sabe, eu já sou vegana tem mais de um ano, né? E aqui, olha... Isso aqui eu ganhei uma promoção, gente. Em alguma premiação. Essas roupas que eu fazia em premiações, Então, teve uma vez que... Acho que foi numa live da Foquinha, que tava tendo... Aí teve uma promoção, tipo assim... Quem fizesse o look mais diferente, ganhava cupons no iFood. Eu ganhei, acho que foi 200 reais. Eu comprei tudo de comida. Que eu sou maravilhoso. Olha, eu comi tudo, gente. Tempos bons, tempos bons. Eu apaguei porque já não serve mais, né? Ó, deixa eu... Olha, olha. Eu fazendo a tela suí... Gente, olha... É sério. Isso existiu no meu perfil. E... Graças a Deus, o Instagram... Olha, a performance. Ainda bem que o Instagram faz a gente poder excluir as publicações e arquivar as publicações. Gente, olha... Dora Aventureira de Harry Pop. Não. Aqui é o auge, né? Pra quem me acompanhar mais tempo no canal, lembra da Dora, que eu fazia com o cabelo de Dora. Gente, olha esse cabelo. Olha, homem branco é a própria radiação, viu? Porque como é que eu vejo isso e digo assim... Então, tá ótimo pra postar. Acho que vou postar. Que bacana. Gente, ainda teve gente que curtiu, né? Então, realmente fica difícil defender. Gente, estão matando esses animais. Esses cachorros. Se vocês terem uma ideia, são dois pinches, né? Aqueles diabinho pequeno. E a voz, querida. A voz parece de um pastor alemão. Olha, o que eu fazia com a minha amiga. Gente. Isso em 2017. Meu Deus. Olha, descendo até embaixo, no cima da cama. Meu Deus. Você não aguenta, querido. Agora, se fizer isso hoje, eu não levanto nunca mais. Ainda bem que eu pude apagar esta merda de foto. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui. Olha, tem coisa com Camila. Isso aqui é o quê? Reação de Ravena. Reação de Ravena. Olha. Muito normal. Você está na rua. Aí o menino cai. E você começa a dançar com ele. Não faça isso em casa. Porque ele se chama Samu. Então sai correndo. Porque vai ser um ladrão fingindo que vai cair. Não estou podendo roubar você. O Brasil é assim. Olha, irmã. Ficou feliz que ela... Gente. Tipo, querido, não é normal uma pessoa cair na rua? E não é normal você também ficar fazendo um vídeo, né? Tipo, não é nada normal nesse mundo. Nossa, essa reação... Me lembrava dessa reação de Ravena. Olha, eu entrevistando o Sean. Gente, em 2017, eu tentando fazer o Diogo Parodias, né? Fazendo dublagens. Não deu certo. Gente, olha isso. Como é que eu vou me defender? Olha pra isso, gente. Eu estou dançando com Pitoco. É Pitoco o nome dele, né? Meu Deus. Gente, se você tem ideia... Eu tive tanta vergonha dessas coisas... Que minha mãe era bloqueada no meu perfil. Porque ela não tinha como ver. Porque eu falava... Minha mãe vê isso? Nossa senhora. Ela vai me destruir. Olha, essa... Olha. Vamos ver. Meu Deus. Toma carão. Você quer uma onas? Toma uma onas. Você quer a Rihanna Grande? Quer dizer, você quer... Ali Bro? Toma Rolly. Alva e Louise. Eu achei bem um gal clip. Sua imã! Meu Deus! Eu criei minhas filhas à base de leite ninho. E agora eu estou aí... Maravilhosas. Mostrando pro mundo que são perfeitas. Gente... Eu acabei curtindo o negócio antigo. Gente, isso aqui deve ser de algum jornal. Daquele clipe, né? É... He liked that, né? He liked that. Do Fifth Harmony. Nossa, tinha o mundo do dia. Tinha a sua imunda. Esse canal. Esse antigo... O antigo canal. Gente, isso aqui não é choro não, né? Isso aqui é suor. Né? Porque tá fazendo um calor desgraçado. E eu estou sem o coisa ligado. Mas enfim. É... É... Eu tenho vergonha dessa época também, tá? Não vou mentir a vocês. Assim, não é uma vergonha. É vergonha... Porque tem vídeo no canal que ainda tá assim, né? Não arquivei. Mas no Instagram eu tirei. Olha! Eu... Orando pra Camila Cabeio. Seja sua música. Venha a nós o seu CD. Seja um nome do plano. Seja um nome do chat. Assinta a Billboard.com no iTunes. Meu Deus! Eu fazia orações para a Camila Cabeio. Realmente. Eu mereço tudo que é de ruim na face da terra. Bora continuar. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, gente, Laninha. Laninha é a cachorrinha da minha irmã. Ela faleceu. E eu fiz esse post emocionado. Eu devo ter apagado... É... Arquivado justamente porque era coisa pessoal, né? Nossa, eu postava muita porcaria. Olha pra isso. Muita porcaria, gente. Olha, quando eu recebia cartinhas... Né? Antigamente eu recebia as coisas. Não tinha nada mais. Nossa Senhora... Nossa... Ei, não. O que mais eu odeio em mim mesmo era essa cara de felicidade que eu tinha. Gente, olha. Aqui foi quando eu fiz 100 mil inscritos no canal, né? O finado daquele fã. Olha. Essa cara de felicidade que eu tinha... Eu tenho um ranço dela, gente. Sério. Olha como eu era lindo. Às vezes, né? A autoestima do homem branco é essa aí. Deixa eu ver se tem mais um... Ai, gente. Esses comerciais. Você está sentindo o cheiro? Ah, é uma pena que você não consegue sentir daí. As linguiças cada vez... Salsichão. ...são infumadas... Naturalmente... Quem se lembra das linguiças? ...e o cheiro também. Que? Gente, sério. Eu sou a própria radiação de Chernobyl. Eu entendo cada... Não, olha aí. Olha. Essa pessoa. Eu, dentro de um ônibus em Salvador, com uma nota real de Cameron, né? Quer dizer... Cada hate que eu já tive nessa vida, eu mereço. Mas eu mereço com gosto, gente. Pode meter. Mete. Fui pegar o ônibus e até o cobrador aceita Cameron. Afinal, Cameron é real. A gente se fez 2017. Socorro. Meu Deus. Meu Deus. Não, essas capas de vídeo que eu fazia. Sério. Olha as capas de vídeo que eu fazia, gente. Meu Deus. Eu postava no Instagram como se... Tipo assim, nossa. Eu sou o mestre da edição de imagens. Olha as capas que eu fazia de vídeo. Olha a bombinha, gente. Nunca mais lembra dessa bombinha. Gente. E piores capas de vídeo. Olha as capas de vídeo que eu fazia. Gente. Olha meu surdo com o Niall e o... E o Sean. Olha as monta... Gente. O príncipe de Photoshop, né? Olha as minhas edições, gente. E coisa... Eu... Gente. Eu mereço cada... Cada hate que eu tenho, eu mereço. Olha as minhas edições. Se eu, poxa, invejosa, vão dizer que é montagem. Querido, ninguém vai dizer que você é montagem. Porque você não tem nem... Tem nem estrutura básica, mínima, pra você fazer uma montagem. Você é a própria radiação. Tá bom, querido? Olha, dias de glória também aconteceram comigo. Olha. Gente. E eu me lembro disso aqui. Foi num hotel, né? Que foi a metade da minha amiga e tal. E aí, tipo assim... E eu de camisa na pecena. Nossa senhora. E eu postava, né? Olha. Olha o que eu postava, gente. Gente, olha a cara da pessoa. Quem? Quem em sã consciência? Eu não... Gente. A minha mãe deveria ter me internado há muito tempo. Quem em sã consciência posta uma foto dessa? Olha a cara da pessoa, gente. Olha. Obrigada a todo mundo que me avisou. Né? Porque tem gente que avisa. Nossa, Luís, você é ridículo. Nossa. Se mata. Nossa. Você é a própria radiação de Chernobyl. E eu falava, gente. Por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Agora veja por que tanto ódio. Né? Não tem como um ser humano normal abrir um Instagram desse. Olhar essas imagens. E falar assim. Nossa, esse menino é maravilhoso. Não. Esse... Vamos falar. Sabe? Às vezes, gente, não é nem homofobia. É a realidade. Às vezes não é ódio. Às vezes a pessoa só quer me dar um aviso. Luís, você é ridículo. Às vezes é só um aviso. Às vezes não é um hate. E agora, ouvindo essas fotos, eu realmente percebo isso. Olha. Nossa. Eu com a Helena Grande. Ai, eu faria, gente, esse vídeo. Ai, eu faria esse vídeo de novo. Ai, gostei. Ai, essa capa horrível que eu fazia. Sério. Olha. Não. E detalhe, né? 300 montagens com o Sean. Vocês dizendo. Vocês ainda jurando que eu odeio esse menino. Amo esse menino. Mas vocês juram, né? Olha. Olha. Eu com um copinho. Gente. Quando você tira essa foto e fala assim. Nossa, que foto maravilhosa. Eu vou postar no feed, né? Olha. Comendo. É realmente assim. Olha. Montagens de Réveillon. Gente. Como é que vocês me... Eu queria entender a mente de quem me enxergue. De quem falava assim. Poxa, que menino bacana. Queria entender. Será que o Globo Respó... Respó... Repórter. Eles podem me ajudar? Eu queria entender. Olha. Eu fazia... Ah, essa foto tá linda, gente. Do Cry Baby. Mas... Eu apaguei por algum motivo. Olha. No dia que a Camila saiu. Camila saiu do Fifth Harmony. Meu Deus. Olha isso, ó. 2016. Eu me lembro desse dia como hoje. Olha. Eu em São Paulo. Eu no show das... Ah. E tem foto do show das meninas? Deixa eu ver se tem foto das... Ah. Acho que eu não apaguei as fotos do show das meninas. Tá lá no perfil ainda. Olha. Enfim. Muitas coisas. Olha. Da bicicletinha Cameron. Tá vendo? Esses meus arquivos do Instagram. Eles contam uma história, hein? Tem bastante... Ó. Plantão sapatão. Ó. Tá vendo? Tem coisa aqui, hein? Tem história aí guardada, hein? Nesses arquivos. Tem história guardada. Olha. Quando eu fiz 20 mil seguidores no Instagram. Ou no Twitter, né? Isso. Esse Twitter. Eu não tenho nem mais esse Twitter, né? Que esse Twitter, eles me baniram. É. Caiu minha conta. Enfim, gente. Eu... Tem mais o que falar? Porque essas fotos falam por si só, né? Cada radiação que eu realmente não sei explicar. Né? Você que me segue até hoje. Tem como me explicar? Você tem como me explicar por quê? Ah, Luiz. Eu gosto de seguir pessoas porque... Como você. Porque eu me sinto melhor vendo que eu não sou tão ruim assim. Será que é por isso que você me segue ainda? Deve ser por isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, eu prometo, né? Que hoje em dia as coisas estão bem melhores lá no meu Instagram. Tá? O... 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 Tá melhor? Por quê? Porque eu não posto mais coisas minhas no feed, né? Eu não posto minha carinha no feed. Eu fico postando memes e coisas engraçadas e tal. Nos stories, às vezes, eu apareço. Mas no feed, não. Eu tenho um Instagram pessoal, né? Que é o arroga-luiz-comenta. Mas, assim... Eu apareço por lá, às vezes, e tal. Mas, assim... Aprendi, né? Aprendi. E não fico me expondo tanto no feed como antigamente. Gente, sério. Antigamente, eu ia, sei lá, beber um copo de Coca-Cola, tirava foto e postava no feed. Quer dizer, coisas assim que não tem lógica. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem os stories, né? A gente posta nos stories. E aí somem um dia. Mas, antigamente, a gente não tinha este recurso. Mas, agora, obviamente, eu quero saber de vocês. O que vocês acham, gente? Ai, Luiz, eu gosto de você mesmo assim, Luiz. Mesmo você sendo essa própria radiação. Essa caçamba de lixo ambulante. Eu gosto de você. Porque você segue as recomendações da OMS. Não esquece que de segunda a sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui às sete horas da noite. Esse foi o primeiro pra gente dar aquele pontapé, né? Vamos debochar e rir de mim mesmo. Pra poder as pessoas entenderem que não tem nada pessoal nisso, gente. Por favor. Ah, gente, se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Tchau. Olha, tá vendo? É um novo misturado com o velho. Existem nuances do passado ainda neste presente e neste futuro.